A aliança parece uma de buceta Ela quer me dar porque eu sou faixa preta Na visão de cria, pirata olhando da luneta No medelê da putaria, sonho das princesas Ferro de menor embalada, zero um de vara blogueira Nós é diferente, faz vara proposta indecente Pra ver se mexe com a minha mente, eu não tô de bobeira E pra não te dar coffee eu vou tacar piteira Na onda do docinho fode a noite inteira E te linha atraente, mil anos a frente Faz alemão comer poeira, ferro de menor embalada, zero um de vara blogueira Tu senta mas fica ciente, que é só um pente Nada diferente, os cria não tá de bobeira Ela quer fumar um baseado, no beat o itilinho deita Tu senta mas fica ciente, que é só um pente Nada diferente, os cria não tá de bobeira 2022, esse ano nós faz acontecer Já gaçada nada que hoje nós bota pra fuder Nós subi balão, na estrada da vida Nós tá na contramão Quero ver peitar, nós tá mil anos a frente Lida de gerente Tô empilhando notas e não preciso mais traficar Não pode me ver já rente, coisa mais pra frente Eu já tô pra lá dividido, esse ano nós faz acontecer Já gaçada nada que hoje nós bota pra fuder Vai subir balão, na estrada da vida Nós tá na contramão Enquanto joga a rabeta, ao lado de lindas ninfetas Todas querem um faixa preta Trem bala sem freio, meu vulgo ela geme Suas perna tremem, só digo eu chegar Pede amiga pra me apresentar Gosta dessa tentação? Dá nada jogar até o chão Sabe que eu nunca digo não Só você brotar no chapadão Gosta dessa tentação? Sabe que eu nunca digo não Gata brotar no chapadão Vai rolar sequenciada de balão Gata brotar no chapadão Gata brotar no chapadão